Quando você entra na ESPSEX, você não tem parâmetro. Você não sabe muito bem como é que as coisas funcionam. Por mais que você já tenha sido militar, ou já tenha sido de colégio militar, ou seja, filho de militar, cara, vai por mim. Quando você entra numa formação militar, na ESA, na ESPSEX, na EAN, em qualquer escola, você não sabe como funciona. E você também não sabe o seguinte, cara, que a parada toia. Na realidade, dói. Ser militar, dói. Acordar cedo, dói. O frio, dói. O calor, dói. Cara, você ser acordado de madrugada, você ir pra água, você ficar sujo, tudo isso dói. E não adianta fazer cara de gatinho. Não adianta tentar fazer com que outra pessoa, outras pessoas sintam pena de você. Eu até tenho um vídeo aqui no canal, onde eu falo sobre uma lição que eu aprendi numa pista de rasteja. O que acontece? Isso aconteceu várias vezes, não foi só uma não, tá? E não só comigo. Isso aconteceu muitas vezes. Eu tava lá na pista de rastejo. Se você não sabe o que é uma pista de rastejo, é uma pista onde você rasteja, tá? Uma pista onde você aprende a rastejar, a andar colado com o seu peito no solo pra não ser visto pelo inimigo. E nessa pista de rastejo, a gente ficava indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. E cara, tinha um cadete lá, eu era aluno da SPSEX e tinha um cadete do quarto ano de engenharia. Eu lembro daquele filho da puta até hoje. O cara ficava mandando a gente ir e voltar e voltar e voltar várias vezes. E eu, gatinho ali, aluno da SPSEX, pensei em o quê? Cara, eu não aguento mais ficar indo e voltando. Eu vou começar a fazer cara de triste aqui. Eu vou tentar fazer o cadete sentir pena de mim. E aí eu comecei a fazer aquele corpo mole, comecei a fingir que tava... Sabe o que aconteceu? Nada. Aliás, nada não. Muito pelo contrário. O cadete ficou com raiva e me mandou sentar e levantar, jogou água em mim, me mandou rastejar e rapidinho eu entendi que não adianta tentar fazer as outras pessoas sentirem pena de você. Só quem sente pena de você é quem é fraco. Grava isso que eu tô falando pra você. Pessoas fortes não sentem pena de ninguém. Sabe por quê? Porque uma pessoa forte, ela já passou por coisa pra caramba. E ela sabe que você tem que passar também pra se tornar uma pessoa forte. Você nunca vai conseguir fazer o instrutor do Guerra na Selva ficar com pena de você. Porque tudo isso que você tá passando, ele passou também e muito mais. Então, nunca, jamais tente fazer ninguém sentir pena de você. Aliás, digita aqui nos comentários, eu nunca vou fazer ninguém sentir pena de mim. Eu nunca vou tentar fazer ninguém sentir pena de mim. Não faça isso. Quando você for militar, cara, você vai entender melhor o que eu tô te dizendo. E talvez você lembre, em algum momento, e fale assim, cara, eu tô na merda, eu tô cansado, mas eu não vou tentar fazer ninguém sentir pena de mim. Então, você pode. Na formação militar, você vai ser colocado em situações difíceis, em situações em que você acha que não consegue progredir. Porém, você consegue. Tem uma coisa que a gente fala, né, que é o shivunk. Quando você acha que não consegue mais, tem mais 40% de você ainda sobrando. Então, você pode. Eu já cheguei, cara, em situações onde eu achava que tava no limite. Na prova aspirante mega, nas siestes da man, no curso básico paraquedista, no curso de ganhar na selva. Eu cheguei em momentos onde eu achava que não conseguia mais progredir, que não conseguia mais fazer nada. E, naqueles momentos, eu descobri que sim, que eu conseguia. Então, nunca, jamais tente fazer alguém sentir pena de você. Porque se essa pessoa for uma pessoa forte, ela não vai sentir pena de você. Pelo contrário, ela vai ficar com raiva de você e vai jogar ainda mais pra sua bunda. Então, nunca, jamais tente fazer alguém sentir pena de você.